A CIDADE NO BRASIL Não dá pra sair a música de fundo aqui não, filho? Dele é o bicho da fé. Agora tá caindo. Você que tá vindo que não dá de lado. Olha esse cara da sua parte. Eu não tenho que dar uma rata. Aqui eu estou com você. 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 Meu comentário é esse aí. Tá bom. E o que eu estou com você? Porra não. Olha Priscilha, chupa sangue. É o que eu estou fazendo. Não, Paulo, chupa sangue e ectoplasmático. Eita, Alex Madeira. Paulo, tem que usar o telefone não. Só que fosse, tem que usar a onda que eu tomo. É joguinho, hein? Ô, Paulo, tu vai sair na moto, hein? Vai guardar a moto. Vai guardar a moto. Vai guardar a moto. Vamos sentar, velho. É porque o rádio tem que ser em casa. Veja porque eu não sei mora aí, mano. Tu vai arrastar na queda agora enquanto eu to filmando. Cai aí, pô, só pra me filmar. Cai aí pra pra ver. Cai aí pra dormir, não tem que cair sozinho, pô. Droga essa manhã aí, pô. Quero ver a ponte dele, pô. Agora vamos estragar o vídeo. É Luan ou Danilo? Chupa sangue, hein? Chupa sangue, hein? Chupa sangue! Vai, pô, vai estragar não. Só vai piorar muito. Bora lá e dizer as palavras não. De palavras. Seu comentário? Sem palavras. Ah, meu comentário foi, né? Vai, bota 50 cento aí. Faltou criatividade. Mostre o peixe, mostre o peixe. Cadê? Feiro com medo. Parou o peixe. Hoje em segundo eu to subindo. Não, porra, é o monstro. Mostre o ginásio comendo. É... Vai, mostre. Tira as coisas tirando da boca. Ali só sou bem, Galego. O que? Ah, que foi a verdade... Que foi a verdade, bonitinho. O que é, Alec? E o Paulo? É? Alec tá ali bebão, o Ed como ele fala, mais nada, hein? É... Não tá ali que o Mano é bebeu no peixão. Acaba de uma becão aí ó. Acaba de ficar um becão aí ó. Que bandido aí apaixonado que vem com a menina, cara. Muito louco né ó. Alec tá ali bebão... O Ed comeu do farol, só. Pode sair só quase chorando. Ei, não me ligar os pensamentos. Alec vem da vida porque eu já namorou. O cara tá muito louco, né? O cara tá muito louco, né? Sai do cara em torno, né? Muito obrigado, cara. Me pediria que você saia agora. Eu já, eu vou te assinar. Mostrando toda sua sensualidade. É um herói. É, o bicho é sexo, mano. Mas eu não sei que desafio, né? Eu acho que eu lembrei que eu tenho minuto. Então, Zé, quem te matou agora? Mas tá o limão, 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 limão. Leca! Vim, tá aqui o limão. Vim, 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 vim. É, pô, apesar de ter visto, um de wet, um de pastel, assim, compadre, achei que ele tava fazendo meu pastel. Aqui, porque vai? É, ele é meu wet. Eu tava fazendo meu pastel, pô. Vim, vim, vim. É, o pequeno. Aí, colocou assim. Passeio, rapaz. O peito já é cair, né? Vim, 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 vim. Passeio, pô. Passeio, pô. Passeio, pô. Passeio, pô. Passeio, pô. Passeio, pô. Estou aqui na casa do São Tom Dilley O Zé O Zé O Zé É assim É assim Sim A lá Cheio pra você Estar Barro Pegue aí Devagar Eu sei Te voar Estou aqui Os caras mais animados da festa A festa ta bombando Altas horas da noite Ta bombando a festa Muitas mulheres como vocês podem ver Ta sobrando Facada K3 Facada K3 O cara muito animado Essa hora da festa Olha os caras animados ali Ta filmando no lugar errado Eu to filmando de cabeça pra baixo É Eita porra eu to filmando de cabeça pra baixo É E tem um nome aqui em baixo Bate cabeça pra baixo Eu to filmando de cabeça pra baixo Uuuu Hahahaha Hahahaha Eita porra eu to filmando de cabeça pra baixo Hahahaha Tá de cabeça pra baixo Hahahaha Era você Hahahaha 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 Vai ai po 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 Olha a carinha Mas fala como é po Hahahaha Hahahaha Ai que ai Ah Minha ta ai violando Hahahaha o 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